o cara onde eu estava, estava sempre a fazer spawn de gays especiais apareceu-me 3 daqueles creepers que te agarram uma das vezes até me agarrou mesmo, filha da punha, estava distraído e depois assim, eu estava ali nos controles e mal me sentia a ser atacado por trás tinha que largar, às vezes largava, estava ao especial olhar para mim quase pronto para... tu querias ser atacado por trás, admito pois, eu tentei várias vezes, tentei, mas foda-se esta personagem que eu estou a usar de pele escura, tem umas calças grossas tem dois minutos, não é? tem dois minutos, um é de castidade é, está em casa, galera, estes, vocês não funcionam não diga essa coisa, é um mal-lá-lá não diga essa coisa eu quero que você conhece que... chuta-se, mano, eu estou sério é, chuta-se, mano chuta-se, para todos é, claro, vai não há nada para pegar aqui A gente vai pegar um mota... A gente vai pegar o canal... São mesmo ratos de esgoto vocês! Ratos de esgoto! Ratos de esgoto! Olha eles a virem! Estão a virem? Estão a virem? Nós temos localizado o tanqueiro! Coloque a bomba e saiba a cabeça fora! Pôde a sua ser atacado nas costas! Mego... Calma, calma! Tempos são minhas ou os gajos estão mais rápidos? Humm... Isso não vai ser fácil! Olha! Mas cheira porque é merda! É! É merdinha! É merdinha! Vai dar merda! Vai dar merda! Tem um montão de gajos mortos em tudo que é as finas, não é? Que nojo! É pá, o sol ali é que está feita. Parece carne picada esta merda. É assim, carne picada dá vontade de comer. Isto não me dá vontade de comer. Depende. Eu estou a olhar para isto e já me está a dar fome. Deixe arranjar um assador para dar um esquisito. Para passar um bocadinho, não é? É um zumbi que é esquisito. Um zumbi sabe passar bem. Ele é esquisito porque nunca passou contra. É bom. Um zumbi bem passado sabe bem, não é? Bem passado, mal passado... Não, para mim é bem passado. Também, também. Não gosto de mal passar. Nem eu. Estamos dependendo de você para defender esta guerra. Não, não. Tem que fazer assemble lá atrás. Tem que fazer assemble lá atrás. Sim. Já viste os gajos ali em cima da muralha? Parece... O Rambo. Enfim. 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 Onde é que você vai? E o Andra? Não, não quero ir. Ele ta aqui. Vem para o cara. Vai para aqui. Onde é que vais? Alguém envia um lança granadas. Você é pagado? Já estou! Onde é que estás? Você acha que eles não têm idos? Não, não era ele, mas pode ser. Eu sei que ninguém se importa, mas... Isso é uma coisa que vocês estão. Vem aqui onde vocês estão. Vem aqui! Aqui eles estão! Eu vejo eles! Por trás da Universidade! Vem lá todos! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Não conseguem usar esse canhão, dá um jeito! Vem lá! 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 Acho que é para usar isto, não é? Vem lá! Eles vão passar! Sou monstros do Eggman. Fomejar o drop-lo na Colombia. Sim, sim, é o que eu disse. Só processo. Desse jeito. Eu tenho motos, não sou como tu. Tens motos? É, és mesmo a irmã do teu irmão. Tá tudo explicado. É? Porquê? Tens motos, outros não têm. Eu tenho motos. Tu costumas dizer, olha, faz aí. Não dizes, por favor. Claro, mas quem manda? Ah, por acaso. Quem manda? Quem tem o título de chefe? É o jardim. Quem é o patrão do restaurante? Sou eu. Ash. Olha, temos de fazer assemble ali. É para lá. Mas tá, só depois de matar estes aqui. Andei aqui a pôr defesas para nada. É amor, também pensei o mesmo. F***. Se eu soubesse tinha guardado para a próxima. Ora bem, vou fazer reloads primeiro. Onde é que estão as cenas? Espera aí, eu também. Vou pegar a arma. Hum, não sei nada de jeito. Agora tenho que ir para os cotes para vocês. O cheiro é um bocadinho mal. Não vou pegar a arma. Não vou pegar a arma. Reloada. Por acaso, gosto quando eles vêm a correr para ti e tu dás o primeiro tiro. Por que é que este não morre? Vai tirando vida. Tá. Depois curas-me. Por que eles se atiram assim? Fecham num festival? Querias que eles saltassem? Com jeitinho. Nunca foste num festival de heavy metal? Ah, já foi alguns bares de heavy metal. Estimando no festival. Bola a fazer... Bola a fazer... Vai pra lá pra cima deles. Vai, Samurai X. Ataca! Ok, pensei que era um bate-o agora. Eu tô aqui. Olha, tem aqui balas. Tá bem. Oh, pra que é que é as balas? Não é a Samurai. Oh, mas... Sabes que eu acho? O jogo devia ter um botão para defender e eu, de parte, vou fazer melee. Eu tô ali. É, ele. Tem. Agora bem. Olha a burro que eles vêm aí. É engraçado. Ah... Tem que eles vêm aí. Ok, eu vou vir aqui embaixo. Check your fire. Atravessa esta à minha frente e check your fire. É sim. É sim. É sim, acho que a gente tem que avançar. Então, vamos embora. Ok. Onde é que andas Jardim? Está aqui embaixo. Olha o meu crossbow. Olha outro crossbow. Agora Benning, a Sandra, onde é que é? Não. Ops. Não, não preciso. Não preciso. Como é que faz? Agora estás. Não precisas, mas quem manda? Obrigado. Quem manda? Olha uma sniper. Eu vi um monte de ratos no meu nome do outro. Não sei. Quem manda? Eu vi um monte de ratos no meu nome do outro. É que é preciso. É preciso ativar a grilha do outro lado. Estão subindo naquele sitio. Não preciso nada. Não. Nós vamos agarrar aqui. Ah não. Um caneco. Nós temos que descobrir o que é que nos vai esperar. Tudo bem. Oh Jardim. Estás a precisar de qualquer coisa, tu? Não, não. Não estás. Está que perigo. Não posso deixar as mãos de mim. Estás a ter vida. Estás a ter vida. Estás a ter vida. É um pouco. É sim. Também costuma-se chamar-se um bocado de xarope. Putz! Estás a ter vida. Uh, alguém quer uma heavy weapons? Não. Estás a ter vida com a briga. Não ainda. Lerker, em nossas armas fortes, coma! Agora bem, eu vou estar aqui no meu console, à dereita. Você me e as armas fortes na minha guerra! Olha, acordei outro ao outro lado! Ai, merda, nas costas. Ainda vem mais, pelo barulho, olha o que vem agora. Nós temos localizado a caixa de esmeralho. A Tercona precisa esclarecer o túnel. E não estou nem cansado. Não? Olha que bela luz. É, eu gosto muito desta paisagem. Porque eu estava lá à frente, é isso? Ha, convencido. Acho que ela disse isso por causa dos mortos todos botados ali. Estavam ali, mas eram a mão do sol. Está a fazer parecia o acento do Paia. Humano. Oh padelhão, pega. Um presente. É para depois não dizeres que eu estou a beber nada. Não, não, não. Mas está? Eu me engano que eles vêm aqui pelo jogo. Agora já não. Ok, temos que encontrar os explosivos, gente. Não, não, temos que ir por aqui, Malco. Está a dizer, find explosivos. Sim, temos que ir por aqui. Os explosivos. ...diam que Karim shit his pants, mas é porque é muito escuro para mim confirmar. Você nunca sabe. Ei, que piada seca. ... ... ... Quem é que tem a lanterna? Eu. ... ... ... ... ... ... ... Não vejo nada. Vejo este. Ninguém é a lanterna. Não tem. Como é que fica liga? Não tenho. Não tenho. É só ao Jardim que tem. Sign that shit over here. É logo a bruta! Olha que cidio brutal. Não tenho de ver um Kare-o. Não posso lembrar aquela igreja das caveiras. Olha lá em cima. É só o Spider. Oh Jardim tens de apontar para todo lado pra encontrar os explosivos. Eu não estou a ver nada. Isto é como se fosse a tirar um tiro no escuro. O Dani está perdido. O Dani está perdido. Ele acabou agora de me assustar com a flecha. Mas não foi bom. O laser é que tem um pouco de luz Não há uns óculos de fábricas também? Foi Há que interagir Há a via, mas eu tinha que Tinha que Ah, Dani, pôs tu o que fizeste nesta caverna? Eu tô aqui preso, não sei Não consigo me chamar Olha, alto, alto Pois, mas é assim Eu não consigo ver aonde é que estou a andar Não está à nossa beira Não está à nossa beira Não, estava do outro lado do círculo Porque eu não sei se isto é um círculo Se está escuro, não é? Sabes, sabes Está tudo morto, podemos dar uma massagem Não falta o explosivo E isto de ir atrás do Ricardo É melhor atrás dele do que atrás de mim Se posses tu com a lanterna já estabas lá à frente O que é isso? Não é já que eu estou no cuinho O foda-lão, anjo vai ficar com uma cabeça e não vai me pegar o que mais esta semana Agora temos que voltar Voltar? É, mas espera aí, filho Comprei-nos Oh, eu estou a ir, vocês andam ou não andam? As cegas Pô, cara, se vai para aqui As cegas estou eu sem luz Tá, mas eu estou Estava a andar à frente sem luz Debes ter a visão Para vermelha Ai, pensava que era um zombi É Para bem Onde é que está Coisa para pôr o explosivo Lesson Olha É assim, eu tenho que ir lá à frente Olha, 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 como é que tu andas? Ok, um já está. O outro vai ajudar de caminho. Arrebenta a bolha! Já meto, já meto, já meto. Não, ok, eu tenho que pôr. Ah, tu também consegues pôr. Porque ele também tinha. Ok, ah não, tem outro aqui atrás. Ah não, outro é o turnador. Bem, vou apanhar aqui munições. Vocês viram o Pudelão fez detonate sem olhar. Estava lá ninguém e depois diz... Ai, não acredito. Depois fugiu. Ai, vou apanhar aqui munições. Tipo... O Jardim ainda estava no túnel, ele fez detonate. Nem olhou. Ai, vou apanhar aqui munições. Como que é isso? Podia um gajo com lixo já. Despertina. Oh, meu Deus. Ai, que muito bom, achei. Mas, querido, alguém te paguei? Não, mas quase. Pô, o meu irmão estava lá no túnel. Oh, oh, oh. Estava lá no túnel. Tu viste-o. Sim, porque eu estava a ver. Oh, meu Deus. É que eu apanhei um tipo... Gente, bora. Deve? Claro. Hum? É, é mesmo malinho. É verdade. Oh, Budilhão. Tu até torriste para ti mesmo. Diz-te-me, nega lá. Tu fizeste essa ordem... Se queres ganha o pé. Ele nem deu o pé. Não deu o quê? Ele, pois não. Só depois de ter feito detonate é que pensou. Olha lá, machinho que isso. Vai cantar lá a gente. Quando se faz as leias nem se pode ser a fazer, rapaz. É, agora... Agora a culpa é minha. Eu ajudo. Tipo, eu vou ouvir-te a rir, meu. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Admitable. Era o caso da dorir. É, sim, é, sim, tá, rir. Eu não sei. Eu tenho aí, tem flagrante e tu não consegues admitir. Oh, cara. Eu vi ele. Um infectado. Depois. Eles estão ainda vindo. Clique a porta. Ei, me já estão dentro. Estamos indo para dentro. Olha. Aqui vem eles. Que que é? Oh, Jesus! Não era para fechar o portão. É para fazer assemble aqui, gente? Não é nada. Você é aqui desassemblado? Onde a gente... Vára a todas a ser, protecta-me. Olha eles a querem. Olha que engraçado. Vamos fazer uma parte do filme. Ei, fechou! Perfeita. Nunca mais. Estavam todos agora a chegar aqui. Bora, bora, bora. Olha, não estão a ver essas pessoas aqui a fazer nenhum. Cuidado, venha em um bolo, venha em um bolo. Gente, temos 20 segundos para preparar esta merda. Quantos? 20. 9. 9. 9. 6. 6. 6? 3, 2, 1. Ora bem, vou mandar criar um morteiro. rumo. Mudo que cadê este suco um bolo. PCR mata-se. Nossa! 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 Só olha acabar a merda! Se eu subisse a cintilhados, Meu Deus! Eres um macaco Se alguém me protegesse era fixe Ok, vou levar para o lado a tirar com o pau Não está fácil Não, estou numzinho Eu numzinho Eles estão a vir de todo lado Desculpem lá mas está complicado Agora não cai cima, não cai cima! Não, não Posso ir Ui Não na boca Alguém comete a Claymore, oh Sandras Sai da frente Nossa, estou aqui cheia deles O que está no chão? Eu estava neste caso Oh merda, fui infectado Estou aqui Obrigado Não, 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 não. O que é isso? Tá gente, menos as negras, mais concentração Só ajuda, me ajuda Já tá, já tá, já tá, eu vou deixar com aquele tomado, ok? Cuidado Poxa Poxa, eu estou com um 197 a casa nas costas, não consigo construir as pirâmides Não é possível Não consigo carregar as armas Poxa O que é que está a merda para carregar? Atrás, aqui atrás Poxa Quem é que tem a flaregun? Eu Ele dispara para o ar Já disparaste? Já É sim Será que ninguém usou estas armas aqui? Eu usei Esta está com munição Porque carrega Ou automaticamente Não, ela desaparece Ele vai ser atacado outra vez, pelas costas Não Eu acho que sim Eu não sabia que era bom, hein? 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 Eu nunca ia olhar a frente